E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque, mano, essa encomenda aqui, ó, aqui é o mouse mais barato que eu encontrei à venda aí, no mundo da fora, no AliExpress, Shopee, Mercado Livre, foi o mais barato, mas o que mais me assusta é essa caixa, véi, eu não sei, tô tomando coragem pra tentar gravar esse vídeo pra vocês, que eu comprei esse mouse o mais barato possível, testar ele jogando no CSGO, véi, não sei se vai dar bom, não sei se realmente tem um mouse aqui, véi, meu medo é isso. Será que tem um mouse aqui, véi? Vou abrir agora com vocês, é muito pequena essa caixa, ó, se liga aí pra vocês terem uma noção, é muito pequena essa caixa, vou abrir ela aqui agora, ao vivão com vocês. E o mouse, é, a caixa já veio meio que amassada, né, rapaziada, se liga, bem torta aqui nessa parte aqui, ó, desproporcionar essa parte aqui, mas é um mouse aí muito barato, véi, eu acho que eu paguei nem 10 reais, rapaziada, então muito, muito barato esse mouse. Vou abrir aqui, pelo menos tem um mouse aqui. A primeira comemoração, rapaziada, tem o cabo aqui, ó, eu vou tirar, ó, até que vem com um... Nossa, é muito lindo, véi, muito lindo, véi, olha isso aí, rapaziada, pra um mouse de, acho que é 10 reais, o que vocês acharam? Muito, muito lindo, véi, combinando até com o Quadcast, véi. A marca seria essa daí, não sei se é boa, vamos testar ele, ó, o cheiro de novo tem, pelo menos, né, um mouse usado. Funcionou, funcionou, rapaziada, se liga, RGB, tá? Caramba, o mouse gamer mais barato que existe e ainda RGB, ó. Não vai ser apenas uma, e nem duas. Vão ser 5 facas para 5 ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no keydrop.com, utilizando o cupom ARTS, o melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor, ganhe 10% de bônus e 50 cents para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo, variados métodos de depósito e preenche o formulário na descrição. E pronto, já estará participando das 5 facas do sorteio. Boa sorte a todos. Pronto, galera, iniciei o jogo aqui. Estou com o mouse aqui na mão. Vou fazer o seguinte, para vocês acharem que eu não estou jogando com o G Pro, vou deixar ele mais visível que possível. Está ali atrás e agora, ó, estou mexendo com o mouse. Mano, é muito diferente. Para quem acostuma com o mouse sem fio, quando você vai jogar com o mouse com fio, é bem diferente. Usar o mouse e fazer qualquer coisa com o mouse com fio é muito diferente com o sem fio. Mano, para um mouse tão barato, tão barato que eu paguei, eu não sei que DPI que está nele aqui. Essa DPI mais baixa, ó. DPI mais baixa. E a segunda. Terceira. Muito alta. São três DPI's então, rapaziada. Segunda. A segunda eu achei o mais confortável. Cara, é muito difícil, velho. Ó, está vendo a diferença? Precisão. A precisão dele é bastante diferente. Mas é um mouse muito bom, velho. E vamos lá para o game, né, rapaziada? Vamos fazer o teste aqui. Oi, finalmente achamos. Aceito o último. Vamos lá, rapaziada. Vamos começar. Estou jogando aqui com o tio do Fale, velho. Ó, Duval do Hora. Eita, Duval do Hora. Take Uri. Aqui não tem o botão de falar. Eita, caramba. Tem que configurar depois. Depois desse áudio, eu te configuro. Não dei até cá. Dei até cá. Dei até cá sem querendo, meu amigo. Boa, time. Repete o Duval. Vixe, não me desmutaram. Vai todo mundo. Vai todo mundo para o pezinho. Vai descer. Nossa, tinha um cópia. Puxou. Onde? Clutch ou kick? Ah, esse é carregou no clutch. Deu muito bom. Jogou muito, velho. Bora. Procurar o contato, né, rapaziada? Nossa senhora. Deu bom já. Não sei o que eu lembro. A primeira puxada no mouse já deu ruim, galera. Costas. Ixi, meu. Meu time não marca costas. Boa. Boa. Galera, vamos dar um ruchão B aqui? Bora, sem medo. Nossa, aí... Aí não, tio do Fallen. Aí não, tio do Fallen. Opa. Opa. Eita. Eita. Sensibilidade do mouse é ruim. Pra jogar é difícil, hein? Não é fácil, não. Viu que buga? Olha aqui, ó. Dá uma bugada, rapaziada. Tem que ser suave, ó. Pode ser rápido, não. Mouse hack? Será? Já peguei a manha do mouse. Molei já. Cuidado com os costas, galera. Peguei o costas. Costas, boa. Caramba, que agonista. Mano, o mouse não pode mexer rápido. Não é fácil, velho. É muito difícil. Peraí, peraí. Smokou. Errei já. Já errei. Já errei. Deu na sua direita, roxo. Já abre nele. Puxei a tensão. Mais um. Corre, 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 corre. Melhor o mouse. O mouse melhor do mundo. Peguei um. Boa Então se ganhar esse jogo aqui eu dou Mas tem que ganhar de zero Uma pra cada um se a gente ganhar de zero Uma pra cada um É a, é a, é a Tudo a Está na sua mão Tio do Vale entregou Fora Marcelo, tô com você Tá na mão Quase, mano. O jogo tá ficando tenso. O jogo tá ficando tenso. Eu não tô gostando disso. Um esconde aí, ó. Ajuda o outro. Errar o smoke aí mesmo. Meio um, meio um. Caramba, a galera tá... tá forte. É muito difícil que eu não possa movimentar. Ai, Marcelo. Opa. Vamos, Oval. Ai, Oval. Foi. 2x2, 2x1. 2x1, galera. Tá na B. Uh! Uh! Deu bom. Vitória, galera. Vitória. Valeu, galera. Tamo junto. Ih, rapaziada. Boa. Então, galera. Esse foi o vídeo. Aqui, ó. O mouse tá aqui. É o único defeito, vamos dizer, aqui do mouse. O sensor dele não é um sensor de um mouse de 300, 400, 500 reais, né, rapaziada? É um sensor mais barato. Por isso, o mouse é tão barato assim. Porém, é um mouse muito bom pelo valor, velho. Eu curti demais. Se vocês quiserem mais vídeo com esse mouse aí, mano, sei lá, jogando um nível mais difícil, né, o 20 da GC ou algum campeonato com esse mouse aqui, deixa aqui nos comentários. Não se esquece, galera. Se inscreve aqui no canal, fortalece lá no K-Drop com o cupom ARTS e deixa o likezão no vídeo para mais vídeo, fechou? Tamo junto. Valeu. Falou. Ui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.